Música Galera, seguimos aqui no terceiro dia da COBEXPO O evento está incrível, você que não veio, já falei, se arrependa com força Porque você está perdendo muito conhecimento e a chance de conhecer lendas De conhecer pessoas que faziam eu acordar cedo para assistir tênis Mesmo sem entender a pontuação e tal O gostoso era ver ele e o Guga jogando E você não está entendendo como eu estou emocionado em estar com você Fernando Merigênio, nosso querido e eterno fininho Seja bem-vindo ao canal e muito obrigado pela honra Que isso, prazer, prazer, sempre é bom falar de esporte Sempre é bom falar com pessoas que um dia nos viram jogar, me viram jogar, torceram Me xingaram com certeza na hora que perdeu Eu garanto que eu nunca xinguei Eu não xinguei Eu xingava os outros Os adversários eu xingava Você e o Guga nunca critiquei, de verdade Nunca critiquei Muito bom, muito bom, muito bom Prazer estar aqui Querido, conta pra gente Como que está sendo pra você ver essa feira voltada, né? Pro esporte olímpico Porque isso aqui é uma coisa inédita no mundo, né? Eu acho super importante, né? Todo mundo sabe quanto eu sou defensor do esporte Lógico que eu tinha que vir pra dar uma olhada É importante a gente falar mais de esporte É importante a gente botar a galera aí Circular um monte de atleta A gente sempre quer que o esporte seja reconhecido A gente não quer lugar de ninguém A gente não quer mais dinheiro do que isso, do que aquilo A gente quer o espaço e a importância que o esporte tem Pra todo mundo Porque esporte não é só o alto rendimento, né? O esporte é você fazer um esporte E você botar teu filho pra sair um pouquinho Só do celular, só da televisão Eu tenho dois filhos e eu sei muito bem como é isso Então é muito legal a gente poder estar aqui Falando de vários esportes diferentes Marvin, na sua opinião Qual que é o peso que um evento desse Acaba impactando no mundo? Eu acho que é um exemplo Eu acho que mostra que Você quando junta o atleta Junta as entidades Quando junta patrocinador Você junta a imprensa Você faz um É muito difícil você colocar todo mundo junto, né? Ou a empresa tá falando do jogador O jogador tá brigando com a entidade A entidade tá tentando um patrocínio O patrocínio tá ligando pro jogador, pro agente E de repente você tem todo mundo aqui Você passa uma semana aqui Que você fica circulando Conversa, conhece pessoas E quanto mais a gente tiver isso no mundo, melhor Então é uma ótima iniciativa Tomara que seja copiada Eu acredito muito nisso E copiar boas ações A gente tem que copiar coisa boa E tomara que seja um sucesso até o final E a gente possa falar mais e mais da Expo Pra gente finalizar Vamos esquecer toda a burocracia que existe em torno Se a Confederação Olímpica chega pra você e fala assim Fininho, o bagulho é o seguinte Tá na tua mão O que você falar vai acontecer Qual a modalidade que o Fininho colocaria nas Olimpíadas? Que não está? Que não está, que não está Caramba Que não está Que não está Não sei Uma que eu ia botar era o skate Que agora entrou Outra que eu queria botar com certeza era o surf Que agora está Cara Não sei Não sei qual eu botaria Juro Tem um monte de esporte legal ali que Não vou saber te responder Olha que difícil eu não responder uma Você conseguiu me pegar hoje Eu vou voltar pra casa e ficar Ai, deixa eu ligar pra ele Pelo amor de Deus Como que eu não falei esse esporte? Não sei Não sei qual é o esporte Não sei A gente nunca espera realmente responder um negócio desse, né? Que esporte que eu botaria? Bolinha de gude, sei lá Eu acho que seria uma Cara, eu fiquei imaginando Para o ímpar Para o ímpar Não sei O Fernando do Big Brother O Fernando Medeiros Ele respondeu uma coisa que eu achei bacana Teve gente que discordou um pouquinho Mas até que seria também uma coisa incrível Porque é uma parada que a gente faz realmente desde a infância Queimada O que você acha de colocar queimada As Olimpíadas? Você sabe Agora, tirando o lado Não falando da queimada em si Eu acho que a Olimpíada Ela é a primeira coisa Ela tem que ser jogada em muitos lugares E o esporte tem que ser profissionalizado Não pode ser um esporte de brincadeira Eu acho que ele tem que Ele já tem A Olimpíada para mim é o supra sumo É a cereja do bolo É maior que a Copa do Mundo? É maior do que a Copa do Mundo para mim Então, você não pode botar um esporte Que ele não passou por todos os países Que ele foi competitivo Que você tem o número um do mundo Que você tem o centésimo do mundo Eu acho que o esporte Para chegar na Olimpíada É um prêmio De ele ser muito bom E aí não estou falando Porque tem muita gente que joga Porque ele é elitizado Não, não Estou falando disso Estou falando que ele seja organizado Porque a Olimpíada é organizada E os melhores atletas do mundo Estão na Olimpíada Quando eu fui em 96 Eu olhava para o lado E olhava o Olajuan Olhava para o outro lado E estava, sei lá Tanta gente boa O Bubka Eu sentei num carrinho Para ir almoçar Estava o Sergi Bubka No meu lado Então você está com os melhores jogadores do mundo Aí, pô, Gustavo Borges no Brasil Estava o Oscar Estava a Paula Aí você vai falar Ah, tá Mas tem naquele esporte lá Que ninguém sabe Nunca competiu Está tudo certo Mas não é na Olimpíada Conquiste E vá para a Olimpíada A Olimpíada é o prêmio maior É como a Copa Davis no tênis Não vai qualquer um para a Copa Davis Vão os melhores para a Copa Davis Seleção Brasileira de Futebol Quem vai? Vai o melhor Então eu acho que a Olimpíada São os melhores esportes E os melhores atletas que vão para lá Que maravilha Eu já estou ficando feliz Porque em dois mil e vinte e oito A minha modalidade vai entrar E eu já falei que se não entrar É a briga comigo Que é o futebol americano Eu acho demais Futebol americano Como a Olimpíada vai ser lá Olha, olha Tudo bem Você não tem em todos os países Do futebol americano? Concordo Mas é super organizado Muito Você fala É organizado Você tem uma liga muito forte Os países gostam Todo mundo olha Assiste Você olha o Super Bowl No final do ano O mundo inteiro assiste Você não está botando um esporte Que esporte é esse mesmo aí Que você está botando? Não É o futebol americano Eu adoro o futebol americano Sou fã de futebol americano Não, eu adoro esporte Eu adoro esporte Eu adoro ficar vendo o Narda lá Com o Paulo Antunes Falando besteira pra caramba O Kurt A galera falando Entendo da regra Fui ver jogos Quando eu jogava Eu era 49ers na época Na época Porque era Lá atrás Das antigas Agora melhorou de novo Está bem de novo Mas Eu adoro esporte Acho muito bom Maravilha Fininho de verdade Quero te agradecer Por essa entrevista incrível E também Prestar uma pequena homenagem Pra você Porque você faz parte Da minha vida, cara Eu não sou tenista Joguei acho que Uma única vez na vida Amo esporte Quero muito Praticar mais Quero ter uma Uma vida esportiva Dentro do tênis Que eu acho Muito incrível Me dei bem Na única vez que eu joguei Fui bem O professor falou Caramba Você leva jeito Mas Era aquela coisinha de escola Só aquela atividade ali E não tinha muita condição De ir atrás Realmente de onde tinha Na época que eu estudava Agora depois de 20 Conhece mais lugares Conhece mais pessoas Que praticam Aí Portas vão se abrindo Mas muito obrigado Por tudo que você fez Faz E ainda vai fazer Pelo esporte Você realmente é um cara Incrível Eu acho que O Brasil não O mundo Ganhou muito E continua ganhando Por ter você e o Guga Como os melhores Tenistas Do planeta Terra E se o Elon Musk Falar Mano Vou trazer vocês Para jogar aqui em Marte Eu sei que vocês vão Dominar Marte também Entendeu Vai ficar tudo certo Então parabéns Pela história Que Deus continue Te abençoando grandemente Meu irmão Que você precisar As portas do canal Estão mais do que abertas Muito obrigado Um abraço grande Muito sucesso para você Obrigado E é isso aí galera Daqui a pouco a gente volta Com mais entrevistas Valeu E é isso aí